Oiê! Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a vida no exterior. Eu moro na Holanda há um pouco mais de um ano e hoje eu quero compartilhar algumas dicas com vocês para quem pretende realmente morar fora do Brasil e falar algumas coisinhas que eu sinto que são necessárias de ser comentadas na internet. A primeira coisa que você precisa fazer quando você decide que realmente quer emigrar, né, quer mudar do seu país de origem, é entender o país que você vai morar, ou seja, conhecer a sua cultura, como funciona em questão de religião, caso você seja uma pessoa religiosa, como funcionam as leis, se você está de acordo com o padrão de vida que se tem naquele país, né, se você está de acordo com a forma de vida mesmo daquele país. Isso é muito importante porque vai impactar 100% na sua adaptação daquele local. Além disso, o clima também interfere muito, então tenha em mente, uma vez que você decidiu se mudar para outro país, quais são os pré-requisitos que você espera, quais são os prós e os contras de cada lugar. Faça uma lista realmente, sente, observe, pesquise muito, pesquise muito sobre o país que você quer viver. Muita gente sai do Brasil achando que vai para qualquer lugar da Europa, Estados Unidos, enfim, ficar milionário, e isso não é uma realidade, não é assim que funciona, porque o custo de vida, no geral, é muito alto, principalmente agora falando aqui da Holanda. Quando as pessoas pensam em Holanda, elas normalmente pensam mais em Amsterdã, Rotterdam, Eindhoven, Aya, que são cidades um pouco mais caras para se viver, principalmente Amsterdã. Amsterdã é muito caro, o custo de vida é muito alto, então se você vem com a mentalidade de fazer dinheiro para voltar para o Brasil, fazer dinheiro para mandar para o Brasil, talvez a Holanda não seja o melhor país para fazer isso. Ainda falando de custo de vida, é muito importante que você entenda o custo de vida do local que você pretende morar e tenha uma reserva de emergência. Eu indico que seja pelo menos três meses do valor desse custo fixo, porque, por exemplo, quando eu e o Marcelo nos mudamos para cá, nós pegamos um Airbnb por um mês e achávamos que nesse período a gente ia encontrar um apartamento para morar. E não foi factível, a gente não encontrou, principalmente porque aqui tem pouquíssimos imóveis, os imóveis são extremamente caros e tem muita gente querendo, muita gente querendo alugar. Então, a gente precisou ficar mais três semanas mais ou menos no Airbnb e foi um gasto extra, um gasto que se a gente não tivesse esse dinheiro de emergência, seria muito complicado. Outra coisa também, quando você vai alugar um imóvel, você precisa ter um calção, né? Pagar um calção que normalmente são três meses de aluguel, de um a três meses de aluguel e dependendo do caso vai até mais. Eu vou falar isso mais para frente no vídeo. Então, é importante que você tenha essa grana, sabe? É algo que você precisa pensar, você precisa colocar na ponta do lápis. Tenha esse dinheiro de emergência, venha quando você realmente tiver esse montante, sabe? Não passe perrengue que você não precisa. Eu e o Marcelo nos organizamos por quase três anos antes de nos mudar para cá. Então, nesse período a gente juntou o máximo de dinheiro possível. Graças a Deus, por conta do meu trabalho com a internet e também do trabalho dele no Brasil, a gente conseguiu juntar o valor de seis meses de custos básicos, né? Para vir para cá, assim, tranquilo. Outra coisa também, o Marcelo conseguiu um trabalho ainda estando no Brasil pelo LinkedIn. Eu sei que é algo que muita gente pergunta. E isso para a gente foi fundamental. Eu e ele, nós não sairíamos do Brasil sem que ele tivesse conseguido uma vaga de trabalho. E eu falo ele porque eu trabalho com a internet. Então, eu posso trabalhar de qualquer lugar. Só que sem essa renda fixa dele, nós não nos mudaríamos. Mas, claro, que é um pensamento meu e dele. Mas, de qualquer forma, o valor de emergência faz toda a diferença. Outro ponto extremamente importante é a língua do país que você vai morar. Então, por exemplo, eu falava o básico de inglês e o Marcelo já era fluente no inglês. Não faria sentido para a gente se mudar para um país como a França, por exemplo, que a língua é o francês, que eles não costumam falar inglês lá no dia a dia. Ou para a Alemanha, que não fala inglês também. Então, nós pensamos em países que falassem a língua inglesa. Aqui na Holanda, a língua oficial é o holandês. Mas a língua secundária é o inglês. Tudo aqui você consegue se resolver no inglês. Então, em um primeiro momento, tem muita gente que passa anos aqui e nem aprende o holandês. É uma língua que a gente quer aprender sim, até por respeito ao país que nos acolheu. Mas que não é uma língua 100% necessária. Só que com o inglês você vive muito bem. Então, é um ponto que você deve considerar. Outra coisa é que se você não falar o inglês, dificilmente você vai conseguir uma vaga de trabalho. Até em lojas. Então, assim, agora falando de lojas, o inglês básico, hoje em dia, você já consegue alguma vaga. Mas você tem que saber se virar no inglês. Isso é imprescindível. Já para uma vaga de cargos melhores, assim, o inglês tem que estar na ponta da língua. Não tem como. E se você for trabalhar em empresas realmente holandesas, provavelmente eles vão te pedir o holandês também. Por isso que eu falo. É muito importante você entender o país que você está indo. E saber a língua é fundamental. Como eu disse, eu cheguei aqui com o inglês básico. Hoje em dia, eu já me viro super bem. Meu inglês já está aí no intermediário. Mas, no meu caso, eu trabalho com o público brasileiro, né? Aqui na internet. Então, para mim é muito mais tranquilo ir aprendendo aos poucos. Mas se eu chegasse aqui e fosse procurar uma vaga de trabalho, provavelmente logo no início eu não conseguiria, por conta do meu inglês não ser tão bom assim. Então, se você quer se mudar, uma das prioridades na sua organização da mudança é estudar a língua do local que você vai morar. Agora tem alguns pontos que eu quero muito conversar com vocês. Aqui na internet tem muita gente que mostra a sua vida morando fora do país, mostra a sua rotina. Mas eu sinto que de alguns anos para cá, principalmente, é quase que imposto que o imigrante tem que passar perrengue e que se ele não mostra perrengues o tempo todo, ele está mostrando uma vida irreal. E isso não é verdade. Não é verdade. Sim, tem muita gente que passa muito perrengue. E tem pessoas que não, tem pessoas que passam menos. Isso não quer dizer que a vida da pessoa é irreal, que ela está mentindo na internet. Isso quer dizer que são condições diferentes. Eu quero que vocês entendam muito bem isso. Porque tem alguns pontos que devem ser levados em consideração. E esses pontos são, você veio de forma legal ou de forma ilegal? Porque isso já muda tudo. Uma pessoa que está aqui de forma legal, ela tem todos os seus direitos pelo governo, ela tem auxílios caso necessário, ela tem a documentação. Uma pessoa que está aqui de forma ilegal, ela não tem direito à saúde, por exemplo, porque aqui você precisa pagar o seguro saúde. Se você não tem a sua documentação, você não consegue fazer o cadastro. Então, se você fica doente, por exemplo, você pode ir até a Cruz Vermelha e pagar uma consulta, enfim. Mas, de resto, você não tem acesso ao sistema de saúde. E, consequentemente, você não tem acesso a muitos medicamentos. Porque aqui os medicamentos são com receita médica. Então, se você não vai ao médico, você não tem a receita para comprar o medicamento que você utilizaria para uma sinusite, para uma bronquite, enfim. Para alguma coisa que você tenha. Outra coisa, se você trouxe ou não uma reserva de emergência. Isso também é muito importante. Ainda falando de você estar legal ou ilegal, outra coisa que influencia muito é a forma de você encontrar uma moradia. Já está tão difícil encontrar se você é legalizado no país. Se você é ilegal, é pior ainda. Eu não estou falando que é impossível, mas é muito mais difícil. Você vai passar por muito mais perrengue. Você vai passar por perrengues que uma pessoa que está aqui legalmente não vai passar. E isso não quer dizer que uma vida é verdadeira e que a outra vida é uma vida fake na internet. E eu quero deixar isso muito claro. Muito, muito, muito claro. Outro ponto, se você fala ou não a língua local. Isso também vai influenciar muito na quantidade de perrengues que você vai ter no país. Se você trouxe ou não uma reserva de emergência. Se você veio com um emprego ou não. Ou você veio na loucura para tentar um emprego aqui. Por mais que você seja legalizado, enfim. E isso também interfere muito, muito, muito. Então, estejam cientes. Na hora que você ver um vídeo, tenha um senso crítico na hora de você ver o vídeo. A vida da pessoa que você está olhando não necessariamente vai ser parecida com a sua aqui. Porque tudo ao redor influencia. Tudo, tudo, tudo. Então, como eu falei, tenha um senso crítico. Eu dei várias dicas aqui que fizeram diferença para mim. e que se eu for aconselhar uma amiga, um amigo meu, são as dicas que eu dou também. E para mim, vocês são os meus amigos. E eu quero o melhor para vocês. Claro que eu adoraria que todo mundo fosse para a Europa. Todo mundo ficasse rico. Só que eu sei que não é assim. Você pega uma passagem, vai e pronto. Tem alguns passos que são importantes que vocês identifiquem antes de fazer a escolha do país. Antes de fazer uma escolha se vocês realmente querem. se vocês querem passar por isso. Agora, falando de perrengues que todo mundo passa, são mais os psicológicos. Porque mudar de país não é fácil psicologicamente. Por mais que você entenda a cultura, por mais que você tenha escolhido o país, por mais que você tenha estudado tudo, você emergir numa cultura que é completamente diferente da sua é muito difícil. Requer um tempo. Requer dedicação. Muitas vezes... Requer que você desfaça laços e desfaça raízes que você construiu durante toda a sua vida. E você vai começar a entender o que faz sentido para você e o que não faz. Você está sozinho no mundo de novo. Você está reconquistando o seu espaço novamente. Você está conhecendo pessoas novamente. Esteja aberto. Esteja aberto a conhecer outras culturas. Esteja aberto a entender a vida de outras pessoas. É até a gastronomia também. Esteja aberto a conhecer outras coisas. A provar outras coisas. Porque senão vai ser muito difícil. E a saudade bate. E a saudade bate muito forte. E para mim isso é o pior. Para mim esse é o meu perrengue. Além da burocracia que é muito complicada. Enfim, toda essa questão burocrática. É muito confusa. Você entender tudo de novo. Mas para mim o pior é a saudade. O pior é você ver as pessoas vivendo a vida. Fazendo coisas. Tendo as reuniões. Tendo os aniversários. Os casamentos. Filhos nascendo. Enfim. E você está em outro país. Vivendo outras coisas. Mas você não está junto com as pessoas que são a sua família. Sabe? Seja ela de sangue. Ou de amizades. Mas isso para mim é o pior. E enfim. É só um desabafo mesmo que eu queria fazer. Em relação ao que eu vejo no YouTube. Tenha um senso crítico. Não é porque. Ai. Imigrante só passa perrengue. Ou aquela outra pessoa não mostra perrengue. Não é porque um está vivendo uma vida real. E outro está vivendo uma vida fantasiosa. É porque são realidades diferentes. Muita coisa tem por trás. Sabe? Tem muita coisa envolvida. Então tenha muito senso crítico. Muita coisa feita para viralizar na internet. Porque o perrengue viraliza. As pessoas por algum motivo gostam. Sabe? Então o perrengue viraliza. Enfim. Foi um vídeo de dicas e desabafos. Já era algo que eu queria conversar há muito tempo. Estou aqui em Amsterdã. Vou gravar alguns outros vídeos para vocês. E a gente vai se falando ao longo da semana. É isso. Um beijo. E até amanhã.